Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível, acesse a overtracemc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo Eu sou o FakeBorn, estou aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer um vídeo para vocês aí de MiniWalls Vocês gostaram quando eu trouxe aí com vários youtubers MiniWalls e tal Então eu estou trazendo aí novamente o MiniWalls Já tinha o terceiro vídeo de MiniWalls aqui no canal E talvez se torne um minigame, digamos que fixo aí no canal, não sei Vai depender de vocês aí E é isso aí, eu estou solo hoje Mas eu já estou com o meu time aqui na contentabilidade Então a gente já vai começar como? Já tacando flecha aqui nos inimigos E beleza, já vou começar matando esse cara aqui Já foi, beleza Taca flecha aqui, boa Agora é só destruir aqui o Eater E beleza Tem que tomar cuidado Quando eu morrer Beleza, morri Deixa eu dar uma baixada no volume que está um pouco alto Calma Assim está bom E a parada é o seguinte A gente está bem aqui até E beleza, já vamos destruir o vermelho A galera está se unindo contra o vermelho Os caras não estão nem se matando Só querem matar o vermelho Sai, boa Os caras do vermelho estão em 17% O nosso está em 61% E o verde que é o melhor que está por enquanto Então eu vou matar o verde Pera, eu preciso sair daqui senhor Ih rapaz Ih rapaz, calma aí Ah não, aqui ó, boa O verde está para lá Eu vou no verde então Que o verde está mais forte por enquanto Aí, beleza Cheguei verde Beleza GG Só dar uns hits aqui E ok O nosso está com 46% Então temos que tomar cuidado E está vindo os caras do verde para cá Ruxar em nós Os caras estão começando a ruxar em nós Mas a gente tem que juntar no verde A gente tem que juntar no verde Que esse é o esquema Beleza, destruí aqui Nossa, os caras estão me focando muito aqui, velho Nossa, não vai ter como não Caraca Acho que eu vou ter que esperar o O deathmatch, velho Para ganhar desses caras Porque esses caras estão bem, hein Esses caras aqui estão bem exaços Sai fora Aqui não Aqui não, seu desgraçado Sai fora daqui Sai fora daqui, seu cachorro Aqui tem outro maluco Vai, me ajuda aí, time, pô Os caras querem me deixar sozinho na Na moral Beleza Beleza Deixa eu Velho, complicado Tá aqui, hein Tá complicado aqui, hein Temos que proteger Vai chegar um cara aqui por baixo Vai chegar um maluco aqui por baixo E aí, cara Beleza, meu bom Beleza, meu bom Você acha que eu não ia ver você aqui Ah, tá bom Ah, tá bom Porque você acha que eu não ia ver você aqui Eita, calma Deu uma travada Beleza Deixa eu vir pra cá Esse daqui Eu sou do time da amarela Tentei matar o cara Foi mal, cara Foi mal, cara Beleza Esse daqui Deixa ele ir Que eu vou pro verde Eu vou pro verde Eu vou pro verde Sai fora Sai fora Que eu quero só o teu bagulho Beleza Meu Wither tá com 1% Eu vou conseguir renascer E depois Provavelmente Aí, começou o deathmatch Agora o bagulho vai ficar Intenso Deixa eu vir pra cá Que eu vou me dar uma protegida aqui Vou ficar aqui Só no moco Opa E aí, cara E aí, cara Beleza Valeu, meu bom Valeu, meu bom Os Wither dos caras Já estão sendo destruídos Eu vou ficar aqui, ó Só no moco Só pra não morrer E agora vai começar A ficar tenso Deathmatch começou Tem 2 no amarelo vivo Tem 4 verdes E os caras tão na vantagem Os caras tão na mega vantagem aí De tarem em 4 E eu tá em 2 Ai, meu Deus do céu Ferrou, velho Como que eu vou fazer pra matar esses malucos? Meu Deus do céu Eu vou ter que imitar, mano Eu vou ter que imitar muito Se eu quiser ganhar Aqui, achei um Ele tá sozinho Então dá pra matar Beleza, matei Calma Vai colar uns brother aí Ai, caralho Ai, ferrou Ai, ferrou Ai, ferrou Ai, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ai, não, 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 não Os caras vão juntar em mim Os caras vão juntar em mim Nossa, ferrou O cara não vai ganhar O cara... Nossa, que susto que eu levei Nossa, o cara do meu time Não vai ganhar, velho Eu não consegui tirar a vida suficiente Dos malucos Vacilei demais Não cai Por favor, não cai não Boa Ele ainda tem uma chance Vai, cara Vai, meu bom Vai, meu bom Eu confio em você Nossa, nunca confiei tanto Boa Só mata esse Não, não, não Não morre não Puta, amor Quase um cara, velho GG Foi muito bom essa partida Vamos pra próxima aí E beleza, galera Bora começar o traquinho Então, vamos ver se a gente consegue ganhar E vamos ver como é que a gente se sai E bora lá Bora lá Já já tá lotando Eu vou escolher aqui o time azul Não, você é do time vermelho O time vermelho me parece uma boa O time vermelho me parece que vai ganhar Não sei porquê Mas, vamos lá Vai, começa logo Eu quero dar um pó em todo mundo Aqui, ó Ih, cai no verde Por quê? Eu escolhi vermelho e cai no verde Tem um cara WTF? Tem um cara bugado ali, viu? Não queria falar nada não Mas tem um cara meio bugado Tem... tem... What? What? O que é isso? Tá tudo bugado esse mapa Tá tudo bugado esse mapa Tá uns botes zoados Sai fora Sai fora que aqui é eu Sai fora Sai fora, João Sai fora Droga, eu não consegui Tudo bem, tudo bem Relaxa Ó, vamos continuar aqui com ele Eu só uso esse kit aqui Porque é o melhor que tem, tá ligado? Não tem outro kit melhor Por que tem uns botes bugados? Não entendi essa Não peguei essa Beleza, vamos vir pra cá Nossa, velho Caraca, levei um combo pro cara ali Que foi feio, hein? Meu amigo Não sei nem o que aconteceu Os caras estão tentando destruir aqui a gente, velho Mas eu não vou deixar, não Não vou deixar, não Boa Nossa, velho Ferrou Tá complicado, viu? Tá complicado aqui, viu? Mano, não tem um cara do meu time aqui, velho Só tá eu Vem, time Mano, meu time é muito ruim Meu item foi destruído porque meu time é retardado O meu time é retardado Não tem outra explicação Meu time só tem retardado Ferrou, mano Porque esses caras devem ser horríveis em PvP Se eles já são ruins pra jogar Pra defender o Wither Imagina em PvP, velho Nossa, esses caras devem ser muito ruins Não creio que aconteceu isso, velho Nossa, deveria ter ficado em outro time, velho Beleza, vamos ver aí o que vai acontecer Vou ter que esperar aqui embaixo Que eu não tenho o que fazer, mano Os caras são horríveis Eu vou aproveitar aqui esse tempo que eu tenho Pra pegar um pouco de bloco Ó, o amarelo também foi destruído Ai, o que eu fiz? Aqui tem que deixar Tá O amarelo foi destruído Boa, deixa eu pegar mais uns bloquitos aqui Bloquinhos, bloquinhos, bloquinhos E o amarelo já era Beleza Vamos ver o que dá pra fazer Calma, eu tô estando pensouza aqui embaixo Beleza Deixa eu me tampar aqui, ó Não Aí Esses caras aqui já fizeram o caminho Esses caras são espertos Deixa eu ver se eu consigo pegar alguém no amarelo aqui, ó Meio que Desprevenido Ai O cara ali me viu Ah, mas ele não vai vir pra mim Boa Só tem eu do verde, velho Vou ter que levar a Vitória pra casa, hein, clã Deixa eu tampar aqui Boa Ai, velho Que bosta Só cai com o nego ruim Não, não, não Eu preciso ganhar isso daqui Eu preciso ganhar isso daqui Não é possível que eu não consiga ganhar Eu ficava muito triste se eu não ganhar, velho É sério Cadê os caras, vem Vem pra mim Uh Eu tô aqui Já já vai começar o deathmatch Em 14, 13, 12 Ai, só tem que aguentar, velho Só tem que aguentar mais alguns segundos Só tem que aguentar até todo mundo estiver quase morto, tá ligado? E aqui eu vou ficar, velho Eu só vou sair daqui quando a gente estiver bem Deathmatch, boa Tem um vivo do verde, que sou eu E o resto dos times dois tá com 4, velho Eles tão se batalhando entre si Então eu posso chegar, tipo, meio que no mocó E tentar matar os caras, tá ligado? Depois que eles já estiverem sem meio... Tipo, um pouco meio que sem vida Ó Os caras do azul tão ali Tem dois do azul ali Então não dá pra arriscar Tem mais um ali do azul E tem dois do vermelho ali embaixo Opa, tô assistindo o barulho de pessoas caminhando Isso não é muito bom Meu Deus, eu tô muito tenso, velho Eu quero ganhar pelo menos uma Tá Só pra mostrar pra vocês que eu sou bom Mano, tem alguém caminhando aqui perto, velho Ó os caras Os caras tão batalhando lá, velho Os caras tão se batalhando lá, velho Eu vou dar a volta e vou pegar eles de costa Confia em mim Confia em mim Vou pegar eles de costa Ah, os blo... Ah, o barulho é o bloco que tá caindo Tem os blocos que tão caindo Ah, meu Deus do céu Tem dois vivos Mano, dá pra ganhar Dá pra ganhar Não sei se vocês confiam em mim, mas dá pra ganhar Meu Deus do céu Eu não acredito Se eu ganhar essa daqui, eu mereço muito o like Beleza Deixa eu ver onde tá os caras Cadê os malucos, velho Ali tem um Ele não vai conseguir subir Sobe, vai Ih, valeu, meu chapa Ganhei? Não, falta esse vermelho É só combar esse cara Mano, se eu combar esse cara, eu ganho Vocês não tão entendendo O que esse cara fez? Ah, desgraçado Ele tentou me iludibriar Ele tentou... Ele caiu Não Aqui ele Tá lá, vem, vem, vem Vem, meu bom Vem, meu bom Tá lá, moleque É minha Meu time é horrível Mas eu ganhei Boa Mas enfim, galera Eu sou o Fake Steve Eu não sei porque eu tô com skin de Steve Mas enfim Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo Ajuda muito aí no canal Beleza? Compartilha pros amigos Se inscreve no canal se não for inscrito É nóis Valeu, falou e tchau Se inscreve no canal